em Curitiba hoje tem poderosinhas em Curitiba e eu estou com Luke Sawari galera, tamanho adulto e tamanho infantil olha a cara não, olha a cara dela não aguento não a gente vai distribuir para a galera os looks iguaizinhos aos meus só que em tamanho adulto e em tamanho pequeno olha a garota pro, que sorridente com os looks Sawari você, está tampando a cara bonita com os looks Sawari somente os looks Sawari garantem para você um corpo escultural junto com a sua filha vocês vocês andando parecidas olha aqui que coisa linda a criança o adulto todos iguais é só na Sawari você encontra milagre oh Gente, vim fazer uma festa Fantasia hoje de Halloween Olha o que que eu encontrei Eu tô no chão Esse é o meu body oficial Da C&A Eu tô no chão que você foi pra C&A Viada, é o meu real do clipe Que maravilhosa Gente, como é seu nome? Isabela Olha, meus óculos da Tilly Bean Ficam bons até Em bofes não, né? Aquelas coisas Aquelas bichas, mas também vai lá Vai, Renato, vai que é tua Bota aí, ó Eita Que isso, hein, cara Agora é um segurança de chute Não fique mandando foto Essas coisas de rosa E retrato Não fique mandando não Porque enche Enche a memória do celular E pra defamar Quer mandar um bom dia Manda só uma letrinha Bom dia, boa tarde, boa noite Agora não manda essas coisas não Porque eu apago aqui Mas vai pra memória do celular Tá me escutando Fim de Deus Sui Se me ouva Não mande não Manda assim, olá Mas manda escrevido Querida Amada Do jeito que você quiser chamar Mas Tenho amigo Por favor Não mande mais vídeo Essas coisas pra meu celular não Manda escrevido uma palavrinha Oi Bom dia Ou boa tarde Que é só uma letrinha mesmo Viu? Obrigado Meu querido O que que é que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Que eu quis comer um açaí Cheguei lá Tinha uns sabores que me agradavam Fiquei em dúvida Pedir todos Tô dando pequenas colheradas Esse branquinho aí o que? Esse aqui é milho verde Milho verde é sacanagem É bom? Você comeu esse aqui de milho verde? Uhum É bom real Pegou o refrigerante? É porque eu pedi É porque eu vou comer o hambúrguer Vai ter Eu vou ter que beber Caralho, peraí Deixa eu chegar o hambúrguer Que eu vou fazer uma foto Mas continua A plenitude Tem que descer Tem que vir o líquido Pra descer o O Olha Nossa Eu estou jogada no chão Olha isso Olha isso aqui Gente Olha o dente do meu pai Olha o dente Que lindo Olha Eu amo essa foto Olavo Olha eu pequena Com a minha tia Marlady Eu tô no chão Amei Quem fez esse camariga? É que eu vou dar a minha tia Marlady Tchau, tchau. Tchau, tchau. O povo pensando em trabalho e eu só pensando em patinar no gelo ali no Central Park, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. We're here. Send your questions. I heard radio. Actually, I'm here working and thinking about where we're gonna eat when we're done. Oh, look, it's beautiful here. You'd be a match. I'm gonna choose a place where we're gonna... Yeah. Simplesmente o Johnny pegou esse carro aqui emprestado Será que tem gente seguindo a gente? O Floyd emprestou o carro pra gente Agora todo lugar que a gente para tem fã do Floyd Espalhado atrás da gente Achando que o Floyd tá com a gente Eu vou fingir que o Johnny é o Floyd Go Floyd, go, go Govin' closer Goin' get a little piece of my hand The mountain cover Nothing more feelin' right I'm not gonna be selfish It's gonna lay up at the time Think about it all You are tired and done Well I see you Now that my love is on All the way the only way I won't turn it on Well did that the same when it's on In the studio today our guest The one and only Anita Hi, thank you That's quite the intro But it's deserved It's deserved You are a superstar internationally If you're watching right now You're not familiar with Anita I mean your debut album a couple years ago Three times ago Is That For Me How did this song come about? Because I know you collaborated with yours Pooh Bear And for those at home I think everybody knows Pooh Bear But if you don't know He's a long time Justin Bieber collaborator He's written for Sam Smith I think he worked with Ty Dolly's on his new project He doesn't just work with anybody Hip-hop Hip-hop and Hip-hop for America in the 90s And reggaeton Some years ago It's kind of the same thing I find now I think it's great to hear a lot of people I think it's great to hear a lot of people Because there's a song that's a lot of time ago I don't know What about you guys? I don't know what a song I think Então eu entrei agora no carro, hoje. O que estava tocando? O raio da música. Sammy, quanto tempo atrás eu te disse sobre Rake It Up, essa música? Quanto tempo atrás eu te disse sobre Rake It Up, essa música? Quanto tempo atrás? Eu não sei. Um ou dois meses atrás? Quando você estava falando, eu não sei essa música, ele estava jogando no rádio agora. Eu adoro a música pra galera de Rake It Up. E agora elealka. T видео do foneff. Eu amo isso. 死va-se. foneff. Eles precisam saber sobre funk, não você acha, Johnny? Sim, precisam F***, não é Johnny, é Samy, desculpa Minha mãe faz a mesma coisa Funk é como... ...Brasiliano Hip-Hop Sim E é o s*** Eles vão saber Não, não, não E aí eu falei, Samy, ouve essa música Ele cagou também Aí depois ele tava Dançando Quantas vezes ele jogou Mask Off aquele dia? 2,5 milhões de vezes Porque... Primeiro era Bad & Bull, que eu amava Aí depois virou essa Mask Off, ele não conhecia Aí a música estourou Aí virou essa Mask Off Tô começando a entender esse babado aí Daí ele tá me zoando aqui Ele tá perguntando qual é a próxima O que você me perguntou qual é a próxima? Nós vamos encontrar a próxima música agora Ok, eu vou procurar a próxima Espera Eu vou te dizer o que... E aí Eu que vou... Eu vou te dizer o que você tem Música 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 A gente acabou de fazer uma entrevista pra ABC, agora, fofa, amor, ela estudou mais sobre mim do que eu nem sei. Ó, eu estou dizendo que você estudou muito sobre mim e você veio aqui e sabe. Ela está super premiada dos Grammys e babados, amor, ela é muito babadeira, chegou aqui sabendo tudo de mim. A entrevista está no Facebook deles, mas depois vai estar também em site, vai passar, vai... Eu vou descobrir tudo, eu vou descobrir onde que vai passar, que horas que vai passar, vai estar no site, vai estar nos negócios. Aí eu falo, beijo, kisses to Brazil. I'm just telling them where they can fight it. Que tu que é gay, que é pobre. O que é isso? O que é isso? Eu não consigo ler. Vai, meu amor. Tente. Eu tô maquiando. Eu preciso falar isso antes de você, Tommy. Aqui. Significa isso aí. Eu tô maquiando. 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 Jani, Jani, Jani. Let's make some money. Let's make some money. Let's make some money. Eu cheguei cheia de confiança. Eu falei, eu falei, vamos ganhar dinheiro. Eu falei, vamos ganhar dinheiro. Perdi foi tudo. Sacanagem. Tô indo embora. Palhaçai desse lugar. Palhaçai desse lugar, gente. Os outros ficam insistindo. Bota mais. Bota mais o cacete. Bota mais o teu. Eu, hein? Gente, o povo não para, gente. Gente, o povo não para, gente. Fica ali botando, insistindo, insistindo, insistindo no erro, gente. Acorda pra vida. Vambora. Vai embora dormir pra casa, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Já perdi duas vezes. Eu fiquei puta. Fui embora. Ih, olha que tá chegando, galera. Eita, galera. Essa menina tem um tiquinho. Um, dois, três. E vai jogando assim, pena. Vai jogando assim. Ih, caralho. Meu sonho de uma música com harmonia, gente. Ai, que maravilhoso. Ai, tá chegando, hein, galera. Ih, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu amo? Eu amo! Então, nossa nova música está lançando hoje, aqui, com Spotify, a primeira vez que todos vão ouvir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado por assistir. Olha, olha, olha que lindo irmão! Muito bonito! Persona de ir com meu irmão! Vamos cantar para Alejandro! Ale, Alejandro! Ale, Alejandro! Se inscreva no canal. Oh, 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 na, na, na Oh, 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 na, na É tu mirada I'll see you for somebody Can't do it like me, baby Yo can't go by I'll see you, 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 yo can't go by Break it up, break it down Break it up Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up Keep it up, fuck it up, fuck it up, fuck it to work Uma pausa pra falar de carnaval. Inclusive que eu tô morrendo de saudade e já pode estar chegando o carnaval. Vocês viram que apagaram o camarote número 1, gente? Por que que tá tudo black, pelo amor de Deus? Eu acho que tem alguma coisa rolando. Vocês viram aí? Prévia do clipe de Downtown. Primeiro vídeo na vertical no Brasil que o Spotify vai lançar. Começa amanhã. E o bafo vai estar aqui no Brasil. Pra quem não sabe, agora o Spotify também tem vídeo. E o primeiro do Brasil será o nosso. Downtown. Vídeo na vertical especial pro Spotify. Por isso que vocês estão vendo aí preto e verde. Inclusive, J Balvin tá chegando no Brasil. A gente vai arrasar nesse lançamento. Amanhã, além de tudo, tem festa combate. Eu versus Cláudia Leite versus Karol com K ao vivo no Multishow no Espaço das Américas. Então não percam, festa combate lá no Espaço das Américas em São Paulo. Tá babado. Vou mostrar uma prévia só da aberturinha pra vocês. Mas voltando a falar de Downtown, pra quem não entendeu, aquele é um vídeo exclusivo pro Spotify. Depois sai o videoclipe que eu gravei em Nova York com o Balvin na segunda-feira no YouTube. Mañana, el video de Downtown. On Spotify. Viva Latino! Después, el video en YouTube. Yuhuuu. E ainda é o quê? Cheio de look C&A, queridos. Só chegar nas lojas C&A, procurarem lá a etiquetinha com meu nome, que vocês vão se vestir já igual a mim, no clipe de Downtown, já agora, assim, ó. Tá? Tchau! 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, let's go Mouth, you can't have to go Pies, Lazy, 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 Lazy Mãe, estou interessado Se queres, eu me quedo para torrar Que me quede, outro ran Tanto que me ha rogado Eu lo tenho oficial Eu te observo Não aguanta Se a dar Se queres, eu me quedo para torrar Que me quede, outro ran Tanto que me ha rogado Eu lo tenho oficial Eu te observo Não aguanta Se adaptar Me dice Aí vocês vão, se divirtam, dançam, curtam E na segunda-feira vem o clipe, hein, galera? Não queria dizer nada não Mas vocês vão se surpreender Nãoaching Mãe, nãoechou�a Quando eu falo, tá Tchau, tchau, tchau Tchau O que é isso? O que é isso? Vai lá no Instagram da C&A Vai lá ver já uma prévia Vai lá no Instagram da C&A 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 Que me quede outro round, tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficial, yo te observado A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí inviciado Me dice, baby, se vuelve interesado Que si quieres, ven y quédate outro round A ella le gusta cuando bajo downtown Le pedí que me lleve con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando bajo downtown Coisa linda, linda Le pido que se quede ahí inviciado Me dice, baby, se vuelve interesado Que si quieres, ven y quédate outro round A ella le gusta cuando bajo downtown Le pido que me lleve con una misión Le pido que se quede ahí inviciado Me dice, baby, se vuelve interesado Que si quieres, ven y quédate outro round A ella le gusta cuando bajo downtown Le pido que se quede ahí inviciado Le pido que se quede ahí inviciado Me dice, baby, se vuelve interesado Que si quieres, ven y quédate outro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me lleve ahí inviciado Le pido que se quede ahí inviciado Me dice, baby, se vuelve interesado Que si quieres, ven y quédate outro round Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando bajo downtown Le pido que se quede ahí inviciado Me dice, baby, se vuelve interesado Si quieres, ven y quédate outro round Vamos ver eso Gente, hoy empieza Black Friday No site da Adidas, dia 23, que é hoje Até o dia 29 de novembro Então corre pra lá Que é Black Friday, no site da Adidas Eu botei aqui, é só arrastar pra cima Que já vai lá pro site Beijo Reparem que é na parte dos meus favoritos Então, os meus looks favoritos Eu coloquei lá no site E tá à venda E de Black Friday, baby Aproveita, corre, compra presente de Natal Se vira, tira uma onda Ai, que lindo Isso foi antes do checkmate? Ai, meu Deus Que maravilhoso Amém Amém E aí, vocês já baixaram o Google Duo? Baixa o Google Duo Que eu tô esperando a sua videochamada É nesse número aqui, hein Quem sabe eu não atendo Hein? Gente, a nossa música entrou no Top 50 Mundial Então, tô muito feliz Quero agradecer a todo mundo que tá escutando Downtown Isso é uma coisa muito inédita, viu? Top 50 Mundial Estamos lá em 39º lugar Entre as 50 músicas mais ouvidas do mundo E pra comemorar E pra comemorar Eu vou postar aqui no Stories A galera que postar Salvando a música no Spotify Salvando Então, salva a Downtown Escuta, faz uma fotinho Tira um print Posta no seu Instagram Que eu vou printar você E postar aqui no Stories Obviamente, não todo mundo quer assim Menores de pessoas não vai caber Mas A maioria eu vou fazer Oh meu Deus Cuchadas de Spotify Eu estou muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito feliz Obrigado a todos por isso Obrigado, Balvin Obrigado, Sky Jakey Então, agora Por favor Vamos salvar a música no Spotify Postar em seu Instagram Que eu vou postar em Minha Stories Está bem? Beijos Obrigado a todos 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 Será que eu já te atendo, meus queridos? Olha, não desanima não, hein? Baixa o Google Do Faz vídeo chamada com os amigos de vocês Depois, pra esse número aqui Que pode ser eu A gente dá uma conversada Bater um papo Trocar umas ideias Anitta, eu não tô gostando desse negócio de meet, greet, 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 meet, não Tu faz esse negócio de greet, meet? E aí, cadê a galera que usa o Google Do? Cadê aquela galera bonita que usa o Google Do? Hein, galera? Baixa o Google Do Liga pra esse número aqui Pode ser eu atender A conversar com vocês Dá umas dicas Tô brincando Pode ser eu Você não quer falar comigo? Você é antissocial? É? Você é antissocial, seu sonso? Tchau Já disse que eu sou o terceiro story mais visto do país Tô perdendo pra Nira e pra Neymar Meu Deus Anitta, me marca aí Neymar, me marca aí Foi meu aniversário Me posta aí Foi só uma foto E a gente também tá no top mundial, hein, galera? No top 10 Eu fiquei no chão Adorei saber que vocês gostam da minha companhia Deixa eu pensar numa coisa legal pra contar pra vocês A Amy é que agora tem que falar e traduzir Me pararam umas fãs gringuinhas lá em Vegas Elas falaram Poxa, a gente queria tanto entender o que você fala nos seus stories Eu fiquei Chegou aqui pra fazer o Google Do Já já vou atender vocês É porque eu cheguei surpreendida com o caixão no queijo E a mole coxinha É, eu tô um pouco ocupada Daqui a pouquinho a gente vai atender a galera, hein, galera? Maravilha, hein, galera? A gente vai atender Tá brincando Você não tem negócio Dois pau, eu não aguento Para, amigo, mexe A ti não tem negócio Só para o top Gente, eu não aguento Se quer Não, eu não aguento No, eu não aguento Oh, eu não aguento A mim, eu gosto Quando eu vá Não, eu não aguento Me pide que me quere Inmissar No, eu digo uma Me estou interessado Se quer Eu me gosto Quando eu vá Não, eu E me gosto Quando eu vá Não, eu Ai, eu Gente, entrando aqui A primeira... Meu Deus do céu Como você tá linda Anitta, o que é isso, meu Deus do céu Gente, sua capa maravilhosa Quanta mulher linda Tchau Quanta mulher linda E quando te entregar Pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete Nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar